Hi, Mabel Lovers, tudo bom? No vídeo de hoje vamos ter um especial de 100 inscritos! E como vocês já sabem, um especial vai ser respondendo perguntas de vocês. Bom, antes de a gente começar, quero avisar pra vocês que minha irmã tá falando lá atrás, então se tiver algum barulho é ela, tá bom? Então bora começar! Bom, a primeira pergunta é da Durham Jolin e ela perguntou quais são suas inspirações. Bom, eu tenho cinco inspirações. Bom, segunda pergunta, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é visitar o México, sem dúvidas. Minha comida favorita é estrogonofe de frango, meu filme favorito era Como Eu Era Antes de Você e eu tenho um animal de estimação, sim. Eu tenho um gato e ele chama Nino. Mas é isso, próxima pergunta. A próxima pergunta é da Rey Dalgo, ela perguntou quantos anos eu comecei a gostar do United. Bom, é em 2019, então eu tinha uns 10 anos por aí. Minha série favorita é Team Wolf. Bom, eu tenho três melhores amigas. A Lohane, Giovanna e a Melissa. E minha meta esse mês é mudar até o final do ano, porque eu vou mudar de casa. Mas depois eu conto melhor isso pra todos vocês. Próxima pergunta, quem te fez feliz esse ano? Bom, eu não sei, esse ano não foi muito feliz, sabe, pra todos nós, mas... Eu acho que minha família, meus amigos, uma pessoa que eu conheci que foi a Melissa, minha melhor amiga agora, e ela me fez muito feliz esses tempos. Mas todo mundo, meus amigos, minha família e essa minha amiga. E eu não tenho um cachorro. Próxima pergunta é da Soft K Pop, ela perguntou quantos anos eu tenho. Eu tenho 12 anos. Próxima pergunta é da Hei Han Jong, em que momento você teve ideia de criar um canal? Eu via muitos canais das pessoas e eu gostava muito da United. Então eu resolvi criar um canal e meu primeiro vídeo foi aquele vídeo do Arrasta Pra Cima, do Açaí, do Josh e da Anne. Meu sonho ainda não foi realizado, na verdade eu tenho vários sonhos, mas eu acho que meu sonho mesmo é ir pro México, né? Minhas inspirações eu já falei, inclusive você é uma delas. E gostaria muito de viajar pelo mundo. Cachorro ou gato? Bom, eu prefiro gato, tanto que eu tenho um. E entre verão e inverno, tenho uma dúvida enorme, mas eu acho que eu prefiro verão, porque eu amo piscina. Então eu gosto de ir pra piscina no verão, então é verão. Próxima pergunta. Próximas perguntas da Mel Quintela. Como fazer pra ser tão perfeita? Eu não sou perfeita, mas obrigada, amiga. Como é ser tão perfeita como você? Eu que te faço essa pergunta. Como é ser tão perfeita igual você? Porque você edita muito perfeito. É como é ser minha vida. Eu amo muito melhores amigas pra sempre. Meu maior sonho é ir pro México. E minhas inspirações já falei. Acho que o melhor dia da minha vida foi quando minha irmã nasceu. A Sarah. O pior dia da minha vida, eu não faço ideia. Não sei qual foi o pior dia da minha vida. E em que ano eu conheci o Naim Neri? Foi em 2019. E se sua integrante favorita não fosse a Sabina, qual seria? Eu tenho três integrantes favoritas. A Sabina, a Sina e a Anny, mas acho que seria a Sofia. E minha época favorita do ano é a Primavera. Agora é as perguntas da Tia Zona Hidalgo. E muito obrigada, amiga. Pelo parabéns. Quais são as minhas inspirações? Já falei no início do vídeo. Como é ser dando no meu mundo? Eu fico muito feliz, sério. Eu amo quando vocês falam isso. E eu não sei o que eu vou fazer com o canal quando eu volto às aulas. Inclusive, eu volto ano que vem. Mas eu falo mais sobre isso pra vocês depois. E eu não sei. Provavelmente eu vou dar um jeito. Eu não vou ficar sem postar vídeo. Fiquem tranquilos. E obrigada de novo. Perguntas agora da Reis Sabi. Primeira, como ser tão perfeita? Eu não sou perfeita, mas obrigada. E minha comida favorita é estoconof de frango? Filme favorito. Como eu era de você, se era favorita, tinha um ovo. Perguntas agora da Central de Fãs da Reina Bel. Primeira, pretendo ser youtuber pra sempre? Não. Acho que é só um passatempo de adolescente mesmo. Mas não pretendo. E não estou gostando de ninguém por enquanto. Eu acho. Não sei. Na verdade, sim e não, gente. Mas se eu tiver, eu falo pra vocês. Meu estilo é a Aesthetic Tumblr. A parte ruim de ser famosa... Eu acho que... Eu não sou famosa. Eu não me considero. Mas se for pra falar a parte ruim... Acho que são os haters, né? Que falam coisas de você sem saber. Meu animal favorito é gato. E o meu inseto favorito é borboleta. Perguntas agora da Ana Luíza. Minha cor favorita é roxo e lilás. Tipo, roxo clarinho. Meu filme favorito era Como Eu Era No De Você. Você ama os cronês pessoalmente? Não. Nós conhecemos na internet mesmo. Mas somos melhores em mim. Como consegue ser tão perfeita, gente? Quanta pergunta desse tipo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, gente. É como se adora no meu coração. Eu fico muito lisonjeada. As minhas inspirações, falei no início do vídeo. Tenho 12 anos. Também te amo. E um beijo pra Ana Luíza. Vamos pra pergunta da Titi Aion agora. Você gosta de animais? Sim, quais? Amo animais. E meu top 2 animais preferidos são gato e hamster. É. Em terceiro lugar, cachorro. Porque eu também amo cachorros. Eu amo vários animais. Minha comida favorita é estrogonofe de frango. Tenho 12 anos. E minha entregante favorita é a Sabina Sim. Só que eu tenho o top 3, que é... A moto passa lá atrás. Eu tenho o top 3, que é a Sabina, Sina e Anny. Já sonhei em ter 100k. Inclusive, sonho até hoje. Espero que um dia consiga. E prefiro doce, com certeza. Bom, gente. Foi isso. Acabou as perguntas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rumo a 900 inscritos. E eu tô muito feliz por ter conseguido já 800. Foi um momento já que eu já sonhava de 800. E agora rumo a 900 e rumo a 1k, viu? Então, foi isso. Beijo, lovers. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!